Música Alô você, terça-feira 26 2017 tá chegando, pessoal 2016 vai acabar Eita ano maluco que foi esse, hein? Confusão na política Entressai Todo mundo metendo a mão no vaso Mas o que importa é que 2017 Vai ser melhor, mas olha só Pro final do ano é preciso Ter muito cuidado, principalmente você que vai Pra praia ou gosta de curtir uma água É importante Se cuidar, e hoje nós vamos receber Aqui a tenente Rafaela Do Corpo de Bombeiros e também a Amanda Pra falar sobre os cuidados que você deve ter Nesse verão, além disso Receitas especiais, já sabe O que vai fazer na virada aí? Vamos dar um jeito, vamos dar uma calibrada Outra pergunta é Pra onde os paranaenses vão nas feras? O Macedão tá aqui, trabalhando Vai ficar por aqui porque não tem muito o que fazer Não tem dinheiro, poupaão Não é mesmo? E pra vocês que estão Nos assistindo, vai poder Viajar, meu amigo, um quadro Super especial que a gente fez lá em Morretes Você sabe por que Morretes se chama Morretes? Você vai saber Nesse quadro que tá sensacional Vamos começar então? Tá no ar já Acessa lá o nosso Facebook Programa Coisas da Gente Manda o ato pro Macedão Faça o que você quiser Que hoje tá valendo tudo Você já tá de férias, né? Aquela coisa tranquila Mas olha só Você vai pra praia Ou seus filhos têm o costume de ir numa cava Aí próximo da sua casa Pular no rio É preciso ter muito cuidado Pra isso eu vou receber A Tenente Rafaela Do Corpo de Bombeiros Tenente, prazer recebê-la em nosso estúdio Mais uma vez Pode vir um pouco mais pra cá Que a Tenente veio acompanhada com a Amanda também Que é Aí já vai minha primeira pergunta Salva a vida ou guarda vidas? Guarda vidas Guarda vidas, tá vendo? Depois a gente explica o porquê Muito bem Mas antes disso, Tenente Vamos tudo pro meio do estúdio? Que é melhor? Vamos, né? A gente já fica mais à vontade Tem mais espaço aqui Já tá todo mundo aqui Com a Tenente Tenente, antes da gente começar nosso bate-papo Toda vez que você vem nos nossos estúdios Falar algum assunto sério Eu preciso relembrar uma coisa Que a senhora fez comigo, viu, Tenente? A gente tem aí no ponto, produção? Vamos colocar, então? Simplesmente a Tenente me batizou lá, Amanda Me jogou água pra tudo E nesse dia, Tenente Vale frisar que tava um frio Danado Tava tipo uns 12 graus A Tenente foi lá, me batizou Me fez descer uma parede lá do Corpo dos Bombeiros Do quartel Me deu um banho E o Macedão Acordou pra vida Nesse dia que olha Amanda, você já tomou um desse? Já Muitas vezes já Faz parte? Faz parte Todo bombeiro tem que tomar um banho desse Se não tomar, tá errado No verão até gosta Agora tá mais calor Mas naquela época, meus amigos Tenente e Rafaela Vou sempre lembrar isso Pra você ver se no dia Vai, né? Ficou marcado Dá um peso na consciência Olha aí, cara O frio que tava E a sirene no ouvido do cidadão O cidadão nem sabe o que tá acontecendo Mas é só Chuva, água É isso aí Viu? Volta pra cá Agora vamos falar o assunto certo Tenente, chegou Verãozão Muita gente essa semana já tá no litoral Mas tem bastante gente que fica na capital E às vezes, num calor Procura um divertimento Numa cava Num rio É certo isso Precisa ter cuidado Como que a gente faz Seja muito bem-vinda Obrigada Então, é muito perigoso Então, o que a gente orienta a população? Em cavas não é lugar pra se banhar Então, entrou o calor Tome todo o cuidado Porque a gente desconhece as cavas A gente não conhece a profundidade Traz perigo Tanto à saúde Como também risco de afogamento Então, nossa orientação é pra você não utilizar as cavas De jeito nenhum Nem dar calor Não tem cava Não tem aquela do rasinho Não tem o rasinho Porque a gente desconhece Você pode achar que tá no rasinho E de repente você afunda rapidamente Assim como a gente não sabe o que tem no fundo Você pode se enroscar em algum galho de ave Alguma coisa que esteja no fundo Então, nossa orientação é pra nem entrar Nem colocar os pés Tenente, com a tua experiência A gente tá vendo imagens Ao longo do ano Muitos índices de afogamento em cava O pai que tá assistindo A mãe que o filho fala que vai na cava Ou às vezes o pai vai junto O que você pode falar como alerta agora nessa situação Nessa semana principalmente? Tome cuidado Por mais que você queira Procure um outro lugar pra se banhar Algum rio, alguma lagoa De maneira nenhuma Vá até o fundo Coloque a cabeça dentro d'água Se não tiver condições Mole apenas os pés Porque às vezes você querendo se banhar Você acaba colocando em risco A sua vida e de quem está com você Muito bem Algumas perguntas que surgem É por que não tem guarda-vidas Numa cava, por exemplo? Não tem guarda-vidas Porque não é local próprio para banho Então quando a gente colocasse um guarda-vida lá A gente estaria trazendo a população pra esse lugar Então não é o nosso objetivo Por isso não tem a proteção do guarda-vida Tá dado o recado pra você que tá em casa É um lugar de extremo perigo Tá certo, pessoal? Então não pode de jeito nenhum Nadar em cavas Agora, tenente Estamos recebendo a Amanda Você me alertou que é a guarda-vida E muita gente fala salva-vida Qual que é a diferença disso aí? O Corpo de Bombeiros do Paraná Ele trabalha com a prevenção Então o salva-vidas Ele tem o intuito já De salvar De resgatar alguém do mar A gente trabalha com a questão da prevenção Então a gente vai orientar a população Aonde se banhar Qual o melhor local Então a gente vai estar prevenindo Guardando essa vida E não apenas salvando Amanda, e quem vai estar no litoral Nesse final de ano? Vai ter o guarda-vida lá Tendo o guarda-vida O cara pode beber E ir pro mar Pode fazer o que quiser Quais são os cuidados? Seja muito bem-vinda Obrigada Então, primeiramente Bebida e entrar no mar Não combina A gente fala que Você tem que tomar muito cuidado Ao entrar no mar Sempre tomar banho Onde estão delimitados Os poços, os guarda-vidas Porque ali é onde está seguro Que são entre as bandeiras Vermelha e amarela Onde tem bandeira preta também Não se deve tomar banho Por quê? Porque ali é uma região Que não é protegida por guarda-vidas Sempre tomar muito cuidado Onde tem placa Que mostra que tem Ali pode ter uma vala Alguma corrente de retorno Que você pode acabar se afogando Então, assim Sempre tomar muito cuidado Quando você for entrar na água Onde os guarda-vidas proibirem Confia no que a gente está falando Porque a gente sabe O que está acontecendo ali A gente tem um domínio Meio que do mar Em relação a isso E é importante esse alerta Porque o mar Ele é muito perigoso Tem que tomar muito cuidado Com o mar Às vezes você está aqui Pega uma correnteza Está lá no fundo Então, quais são as principais dicas Para quem vai aí Passar a partir dessa semana O verãozão na praia No litoral É o que a gente sempre fala O mar não é piscina O pessoal fala Ah, mas eu sei nadar Só que o mar Ele tem buracos Ele tem correntes de retorno Que às vezes você está Com a água na cintura Ou a água um pouco mais para cima Você vai querer pular uma onda E essa corrente te leva para o fundo A gente sempre fala Água no umbigo Sinal de perigo Então, assim Sempre tenta tomar o maior cuidado Se o guarda-vidas Chamar a tua atenção Escuta ele Saia daquela região Que é uma região perigosa Sempre ficar onde está Delimitado o posto É a maior dica Importante você que está no litoral Bebida não combina com o mar Procura um lugar que tenha salva-vidas E agora, Amanda A gente trouxe alguns equipamentos Aqui para mostrar Para o pessoal que está em casa O Rimei traz aqui para a gente Quando eu encontro O cara se afogando Eu tenho que ir lá Abraçar ele Tentar tirar na hora O que eu faço? O que o pessoal faz? Está aqui o equipamento Você vai explicar também Primeiramente Se você não sabe nadar Não vai querer entrar na água Porque não vai dar certo E você vai acabar virando Uma outra vítima também Então, sempre tentar alertar Alguém que realmente tenha domínio Ou caso você encontre Algum equipamento Que se pareça com uma boia Alguma coisa Tentar lançar para a pessoa Uma prancha Também os surfistas Eles ajudam muito A gente em relação a isso Esse aqui é o ski belt É um material utilizado Pelos guarda-vidas também Agora a gente utiliza o life Mas ele se solta E você passa Entrega para a vítima E passa por detrás dela Flipa O life E o ski belt E vai puxando E vem puxando a vítima Esse é o salvamento Que vocês fazem É o nosso salvamento Esse ou aquele outro equipamento Isso daqui vai ficar no nosso corpo Deixando a gente não perder O contato com a vítima E agora Amanda Me conta um mito Ou uma verdade É verdade que às vezes Tem que apagar O cara que está sendo afogado Para conseguir trazer Porque diz que às vezes Ele tenta agarrar Tenta bater Em quem está de desespero Tem que apagar mesmo Às vezes Então A gente aprende técnicas De judô aquático Que são justamente para isso Para você não precisar apagar a pessoa Mas você conseguir se desvencilhar dela É A pessoa Quando ela está se afogando Naquele momento de pânico Ela te vê Ela te imagina uma boia Ela quer subir em cima de você Por isso que é perigoso É Ela quer subir em cima de você A gente tenta Não machucar a pessoa Usando essas técnicas De judô aquático Que é para você utilizar manobras Para conseguir se soltar dela Mas caso não consiga Você tem que preservar a vida dela O que você puder fazer Para preservar Você vai ter que fazer Importante É legal a gente falar isso Porque também às vezes O cara está desesperado Apesar de ser um momento difícil Tem que tentar manter a calma Principalmente É Manter a calma E visualizar que o guarda-vida Está ali para ajudar Então o guarda-vida Não vai ser outra vítima Ele vai te tirar do mar Então portanto Se você se pendurar nele E fizer mal a ele Quem vai poder te ajudar Então tem que manter a calma E deixar o guarda-vida te ajudar Clubes e piscinas Pessoal Quais são os principais cuidados Normalmente o clube Tem um guarda-vida também Tem Quais são os principais cuidados Os principais cuidados em clubes Primeiro você escolher o clube Que tenha o guarda-vida Cuidando de todas as piscinas lá E principalmente dos pais Estarem cuidando com as crianças Onde as crianças vão se banhar Se aquele clube tem trampolim Ou tem toboágua Tudo que vai descer Tomar cuidado Se as crianças Somente entrar em piscinas Com boias Aquelas boias de braço Para não deixar realmente Acontecer nenhum tipo de incidente Porque tem bastante índice em piscina também Às vezes não é Porque que nem a Amanda falou O mar não é que nem a piscina É o nível mais perigoso Mas piscina é perigoso também Sim, pode acontecer vários incidentes em piscina Por isso sempre cabe ao responsável Tomar todos os cuidados Principalmente com crianças Muito bem pessoal Está dado o recado Eu vou dar o pé de pato agora para a Amanda Que ela vai para a praia Para salvar o pessoal que precisar E mais principalmente guardar vidas Que é o principal objetivo Muito bem pessoal Está dado o recado Amanda, muito obrigado pela presença Tenente, muito obrigado Vou lembrar para sempre aquele banho que você me deu Mas é isso aí O recado principal É manter os cuidados Nessa época do ano Para todo mundo passar bem Sempre deixar bem ciente também a população Os horários que os guarda-vidas Estão trabalhando na praia Importantíssimo Muita gente entra antes Ou às vezes a gente sai E o pessoal fica lá Mas sempre onde está o guarda-vida O nosso horário de trabalho É das 8 da manhã Às 20 horas da noite Esse é o horário que é Para estarmos na praia Ou seja Tem tempo só para o pessoal Se banhar E fora disso É muito mais perigoso Então procure um local Que tenha o guarda-vida Não beba Água até um bico Tome todos os cuidados necessários O pessoal está lá justamente Para orientar E respeite os guarda-vidas Pessoal muito obrigado Obrigada a vocês Show de bola Vamos para cá Vamos para cá Porque o negócio é o seguinte Para onde os curitibanos Estão indo passar as férias Essa é a minha pergunta Vamos saber? Pode rodar a matéria Você aí de casa Quando tem uma folguinha do trabalho Prefere ficar em casa descansando Ou viajar para algum lugar? Praia né Tranquilidade né Sossego Família Parente É uma trilha que eu fiz Salto dos macacos É uma trilha bem legal Indico o pessoal É bem pertinho Dá uma horinha em Curitiba E é uma trilha bem legal Eu gosto muito de Florianópolis né E Guaratuba Porque daí reúne toda a minha família Todo mundo aproveita a praia Todo mundo gosta Olha Normalmente eu vou para Porto Alegre Porque tem minha filha que mora lá né Então normalmente é Porto Alegre Fomos até uma agência de viagem Descobrir os destinos favoritos dos curitibanos E nada de pacotes para as praias de Santa Catarina O destino mais procurado aqui por perto é Foz do Iguaçu Dos destinos aqui próximos Foz do Iguaçu é uma ótima opção Porque tem Além de ter toda a parte de natureza Das cataratas da Itaipu Tem também o Paraguai e a Argentina Que estão próximos Então é um roteiro bem completo Mas por incrível que pareça Os recordes de público desse Réveillon São os destinos internacionais E que nunca saem de moda Nova Iorque e Paris Esses destinos são sempre muito procurados Não só no Réveillon como ano todo A Times Square é um lugar muito procurado E a Torre Eiffel também Mesmo sendo inverno lá Esses destinos são campeões Se você for comparar Inclusive com os destinos de Brasil Um resort Alguma coisa no Nordeste Muitas vezes esses valores ficam Similares a você ir para lugares como esses E como o Rodrigo falou Viajar para fora muitas vezes está saindo Mais em conta do que ficar aqui mesmo pelo Brasil Por isso destinos aqui na América do Sul Como Chile, Peru e Argentina São as tendências para os próximos meses Além da proximidade desses destinos E a diversidade Tem muita coisa cultural Tem muita coisa de esportes Tem o deserto do Atacama Que está em alta também As vinícolas de Mendonça O Uruguai agora está vindo com Muito forte A culinária peruana Então a América do Sul também tem muito boas opções Muito bem Você que está em casa Já está na praia Para onde você vai Para onde você vai Rafa vai ficar trabalhando aí ou não Rafa vai trabalhar Marildo Marildo vai trabalhar também Manuela Niklevics Está no link ou já foi viajar? Isso que eu quero saber Quase hein Manu Estava chegando em viagem ou não? Estava aqui me preparando E daí já fiquei pronta para falar com você Felipe, tudo bem? Tudo ótimo Manuela Niklevics Terça-feira dia 27 de dezembro Para onde você vai? Não, hoje eu vim aqui para te contar uma notícia Lá das Filipinas Sobre uma corrida que eles fazem aí todo ano No final do ano é normal ter corrida em todas as cidades Mas lá é um pouquinho diferente Felipe, corrida de salto alto Já ouviu falar ou não? Corrida de salto alto nas Filipinas Daqui a pouco você vai me trazer essa informação completa Tem imagem disso aí Manu não? Tem Opa, a gente separou várias imagens disso para você conferir Daqui a pouco então Manuela Niklevics vem com a corrida Você está dando a notícia rápida que você quer viajar? Já Manu? Já queria entrar de férias Mas então tá bom Até dia 30 a senhorita estará aqui comigo no Coisas da Gente Combinado Já já então eu quero ver a imagem dessa festa maluca E corrida de salto alto Aliás, corrida de salto alto, produção Teve gente que já andou, viu? Vem pra cá, vem pra cá O negócio é o seguinte Agora a gente vai conhecer um pouco mais o município de Morretes É uma viagem que a gente faz por aí E o Macedão vai mostrando pra você Vamos por aí? Vamos por aí? Município de Morretes Pode rodar Isso aí pessoal Por aí na estrada mais uma vez Só que hoje em outra rodovia Nós estamos na BR-277 Sentido Morretes Isso mesmo A terra do barriado Uma terra histórica Tem bastante coisa pra fazer Nesse final de semana específico O clima não tá dos melhores Tá meio nubladão aí 16 graus aqui em Curitiba A gente tá saindo E ali a placa diz Daqui a 64 quilômetros Estaremos no município de Morretes Com 283 anos de fundação Morretes tem um nome que vem da origem geográfica Em referência aos pequenos morros que ficam ao redor da cidade Durante a nossa viagem A neblina apareceu E isso é muito comum pra quem passa sempre pela Serra do Mar O cuidado deve ser redobrado Mas vamos em frente Isso aí pessoal Menos de uma horinha de viagem Nós já chegamos ao nosso destino E olha só que interessante pessoal A pousada que a gente vai ficar aqui em Morretes Fica em meio a uma reserva da Mata Atlântica Isso mesmo pessoal Uma pousada que envolve bastante a natureza A gente acabou de chegar aqui E se surpreendeu bastante com o que viu A gente saiu de Curitiba Não tava muito agradável o negócio O pessoal tá meio nubladão aí Mas o que importa é o nosso passeio E daqui a gente vai pra uma comida típica de Morretes Que é o barriado Pessoal, antes de chegar no famoso e tradicional barriado de Morretes A gente tá passeando pelo centro Estacionou o carro pra dar uma caminhada aqui E olha só o que a gente encontrou Essa é a igreja do São Benedito É uma das igrejas mais antigas do litoral Ela é de 1765 Ou seja, muito antiga mesmo Ela foi tombada nos anos 90 pelo patrimônio histórico E desde então ela fica fechada É triste ver mais uma igreja fechada nas nossas rotas aí No nosso por aí Mas tombada pelo patrimônio Tá bem cuidada E realmente é muito bonita Chama atenção pela arquitetura Mas a gente continua nosso passeio aqui no centro de Morretes Daqui a pouco vamos comer o tal do barriado, hein? Será que é gostoso? Vamos lá! É isso aí, pessoal E a gente continua o nosso passeio no centro Até chegar ao restaurante do famoso barriado E aqui é outro ponto turístico É a chamada Ponte Velha Aqui ela foi construída em 1912 Nos anos 90 ela sofreu uma revitalização Pelo DER, né? Porque ela é muito utilizada E ela liga dois pontos principais da cidade Praticamente sobre o rio Yundiaquara Que é um dos mais famosos aqui Pessoal desce de boia, aquela coisa toda Então ela sofreu essa revitalização Pra justamente continuar funcionando E muito Aqui é bonito Dá pra gente pegar o visual Tem a pracinha Depois eu vi que tem uma feirinha Depois do almoço eu quero passar nessa feirinha, viu? Vamos continuar o nosso passeio Que a fome tá batendo aqui, viu, pessoal? Então eu tenho que comer Vamos lá? Bom, pessoal A gente chegou aqui então no restaurante Já estamos posicionados E aqui que é o típico barriado Também fiquei sabendo Que aqui em Morretes Tem uma cachaça premiada em Bruxelas Então, ou seja Além da gente comer bem Vamos ter que apreciar a tal da cachaçinha de Bruxelas A gente tá aqui no restaurante Opa! Tudo bom? Qual é o teu nome? Cristian Tá aqui o Cristian com a gente Cristian, deixa eu levantar pra falar com você Que você é o homem do barriado aqui Não, pode ser também O negócio é o seguinte Tava explicando pro pessoal Vem aqui Tava explicando pro pessoal Que tá em casa Que barriado é típico aqui de Morretes Mas eu fiquei sabendo Que tem a cachaça premiada também Isso, hoje nós temos a cachaça Porto Morretes Que é o carro-chefe das cachaças Hoje na cidade, né? Ganhou um prêmio em Bruxelas E sendo a melhor cachaça do mundo hoje Ela participou de uma disputa com mais de 300 cachaças E foi eleita a melhor cachaça Então nós temos o prêmio da cachaça número 1 Que beleza E agora eu queria falar um pouco do prato típico do barriado O que é o barriado em si? Para nós simplificarmos o barriado é uma carne cozida, né? Com alguns temperos típicos da região Que é cuminho Sal, cebola, alho, louro e bacon E deixamos essa carne cozinhando por aproximadamente 18 horas Ah, então é um tempo de cozimento gigantesco É um bom tempo de preparo E após o barriado ser preparado Servimos ele à mesa quente, fervendo Para escaldar uma farinha de mandioca A nossa farinha é pré-torrada e refinada É diferente de algumas farinhas, né? E fazemos um pirão à mesa Para você degustar o barriado junto com a banana Eu fiquei sabendo Eu vi, na verdade, nas outras mesas Que tem um jeito diferente de servir esse barriado aí Como é que é esse negócio? Esse preparo é só aqui em morretos Só em morretos? E quando o barriado só vai na mesa? E só quando é bom o negócio Senão não dá para fazer Se não der certo Daí o negócio está feio Está sujado Está sujado Bom, pessoal Chegou o Christian aqui com o barriado Agora estou preocupado Como é que vai ser esse negócio Servir o barriado aí, Christian Vamos mostrar bem devagarinho aqui, ó Vamos pegar o prato fundo E vou preparar o barriado Da maneira típica nossa aqui Há mais de 100 anos já Diz que essa é a prova que o barriado está bom Essa é a verdadeira prova de um bom barriado Vamos lá Vamos colocar duas colheres Da farinha de farinha de mandioca Após colocarmos a farinha de mandioca Vamos colocar uma concha apenas com a carne do barriado Sempre sobre a farinha Para que a farinha possa ser cozida pelo barriado E uma segunda só com o caldo Esse é o charme do negócio Esse é o segredo Você confiaria em mim para fazer ao contrário em você, Christian? Não Você já viu o caboclo derrubar na cabeça? Algumas vezes Então após colocarmos a farinha e o barriado Vamos mexer Até formarmos um pirão Um pirãozinho com a carne do barriado Sabendo que o barriado é feito com uma carne bovina E nós usamos como tempero cominho, sal, cebola, alho, louro, bacon e tomate E deixamos essa carne cozinhando por aproximadamente 18 horas Tempo pra caramba, hein? A noite fica funcionando tudo A noite fica funcionando E durante o dia ele fica no fogo, né? Então são mais de 20 horas do cozinhamento do barriado Então, como podem ver, meia hora depois eu preparo, né? Foi até que não foi tanto Mas eu tenho medo um pouco Depois do pirãozinho pronto nós fazemos um pequeno teste Como disse anteriormente, né? É o que prova se o barriado é bom ou não, né? E o garçom também E o garçom é bom também, ó No 3 Meu chapéu Seu barriado não caiu, quer dizer que a farinha foi cozida Tá bom já, né? Vamos ver se ele vai caindo Meu chapéu tá louco, homem de Deus Imagina se o homem me bateu lá, Chris Assim que é o teste do negócio Esse é o teste Colocamos um pouquinho mais Viu? Até você ficar profissional desse jeito de bater Quantas cabeças já que foram barriadas? Sem mentir pra mim Só que ele tá aqui hoje no restaurante, mas quatro Muito legal E aí o cliente pode degustar à vontade o barriadinho Aqui o pirão do barriado já está pronto Trazemos uma banana Que é a banana prata Deixa eu alcançar pra vocês ali Vamos lá Isso foi atípico comer com a banana o negócio É atípico Aí Uma bananinha Trazemos a bananinha E a bananinha ela vai fatiada sobre o barriado Claro que é uma opção Quem gosta de comida agro-doce, né? Comer doce com salgado Tem a opção de comer com uma banana Mas se não quiser comer o típico do barriado desse aqui Trazemos uma pimenta Que é preparada no nosso restaurante também Para acompanhar o barriado Logo após o barriado, uma cachaçinha da terra Aí ficou bonito, hein, Chris? Então, tô liberado? Pode ficar à vontade Aí sim, vamos experimentar o barriado aqui Depois dessa sufoco que eu passei com o Christian Vai ficar bonito mesmo, hein? Muito bem E você prefere comer esse barriadinho aí, hein? Eita, coisa boa Tô vendo aqui do estúdio Querendo tá na praia de volta Mas não, tô aqui pra você assistir Você que tá na praia Pode me convidar Que o programa termina daqui a pouco E eu vou pra praia Que a gente se diverte E toma uma gelada E fica tudo muito bem E põe minha música aí, Laerte Cadê minha música, Laerte? Cadê minha música, Laerte? Aumenta, aumenta, aumenta Aumenta que tá chegando o final do ano Tá chegando o final do ano, pessoal Aqui, ó Eu tô com o sapato dançante hoje, hein? Esse sapato, ele, ó Michael Jackson morreria de inveja duas vezes Ele já morreu Então, vai Dança, gordinho Aqui, ó Aqui, ó E A concorrência tá perdendo A concorrência tá perdendo Aumenta, Laerte Tu não escuta a música aqui, ó Pois bem, vamos voltar Botar ordem nesse programa Chamar Manuela Niklevics Que tá direto no nosso link Eu quero ver se eu pego ela no pulo Pode cortar já Tá pronto E aí, Felipe, tudo bem? Tá pronto, tá pronto Manuela Niklevics Dessa vez eu tava pronta agora Te esperando aqui Já estive muito fora do link Já levei muita mijada nessa minha vida Só Bruno Moura sabe, viu? E o negócio é o seguinte Toca daí que eu tô meio sem ar O que você vai falar, Manu? É o salto? Exatamente Vou te contar agora da corrida de salto alto Lá nas Filipinas E detalhe que não é só mulher Que participa dessa corrida, não Um pouquinho, só um pouquinho, Manu Manu Diga Tá faltando alguma coisa no teu microfone ou não? Alguma coisa? Me deram o microfone desse jeito Eu só tô aqui Ah, achei que deveria ter uma espuma aí É, mas... Mais ou menos, né? A gente trabalha com o que a gente tem, né? Muito bem Vamos lá Tá igual aquela mulher que faz link pra Globo lá E os esquiparines Tá igual, tá bonito Igualzinho Vamos lá, então E os esniklevics O que você vai... Vamos pro salto Vamos lá Corrida de salto alto nas Filipinas Não é só mulher que participa, não Tem muito homem que participa dessa corrida, Felipe Você encararia? Tô fora Ah, mas você já tem uma certa experiência no salto Na maioria... Na verdade, só tem homem Eu tô vendo na foto, Manu Hã? Só tem homem Não, mas tem mulher também Pelo amor... Aí as mulheres... É separado Nesse... Nesse quesito, eu acho que as mulheres levariam vantagem dos homens, né? Já tem mais experiência, né? Mas você também tem uma certa experiência com salto alto Já fez até aula, né, Felipe? Acho que você conseguiria Meu Deus Teve uma que se estabacou toda aqui, Manu Uma que se estabacou toda Tá no chão, tadinha Já caiu, Manu? De salto ou não? Eu não, graças a Deus Mentira Toda mulher já caiu Não, eu nunca caí já Estão indo mais experiência Você caiu quando você tentou? Caí, caí Tem aí, produção Meu tomo ou não? Tem Vamos assistir junto, então, Manu Pode rodar Pezinho, 42 Aquela sutileza Tava o Macedão Com o Meme Weeb O mestre dos saltos 15 de novembro Macedão lá Tirando uma pira, tal E... Quando menos percebi Olha a virada que eu dei no pé É impressionante Eu falei, ali eu podia ter... Olha Eu podia ter machucado Eu posso Impressionante Impressionante, viu? Impressionante Isso aí também era o salto O que? Um salto 20, né? Alto pra caramba Isso aí Olha lá Quantos centímetros tinha Esse teu salto aí, Felipe? Uns 20, Manu É, o detalhe lá da corrida nas Filipinas É que se o salto for menor do que 7,5 cm, já tá desclassificado Nem adianta correr Ah, o mínimo é 7,5 cm Tem esse detalhe Muito bem, Manu Eu confesso Que tô fora dessa Você encararia, não? Ah, eu até tentaria A Manu Ela faz sapateado Mais fácil, né? Mais fácil, né? A Manu, ela dá aula de sapateado Qualquer hora eu vou pegar a Manu desprevenida e vai ter que dar sapateada, viu, Manu? Você vai aprender? Se você dançar um pouquinho também, quem sabe? Tô fora dessa aí Já andei muito de salto nesse meu programa Muito obrigado, Manu Até Valeu, volta pra cá, ó O negócio é o seguinte Tá louco, tá de salto Eu tô fora dessa Já andei muito, viu Já andei muito O Amarildo, quem sabe, né, Amarildo? Tá afim, não? Não tá afim Não tá afim Negócio é o seguinte Vamos assistir a segunda parte de Morretes? Morretes Vamos rodar? Pode soltar Bom, pessoal Depois de eu ficar sabendo do processo do barriado Eu fiquei muito curioso e pedi pra vir até a cozinha Por isso que a gente tá de toca E vai conversar com a Silvia Que é a chefe de cozinha aqui Responsável pelo barriado É uma das comidas que mais demora pra cozinhar, hein, Silvia? Quantas horas que tem que ficar aí? Oito horas Oito horas cozinhando? Sim, oito horas Como é que administra isso aí? Oito horas antes você não tem a mínima ideia Como é que vai estar o restaurante Não Esse tem que ser feito um dia antes Pra ir em outro dia de manhã nós servir Ah, então vocês administram antes Essa panelona aqui tem quanto de barriado? Aqui tem das 125 conchas Tem a quase 200 quilos Quase 200 quilos de barriado Esse colherão aqui que... Olha aí, pessoal Meu Deus do céu Isso é pra mexer o barriado? E tem que ficar mexendo em quanto tempo, Silvia? Ah, aqui tem... É direto Perveu tem que mexer Perveu tem que mexer Perveu tem que mexer Ele queima tudo de embaixo Meu Deus do céu E o fogão é a lenha aqui? A lenha aqui é a lenha Porque nós temos que colocar a lenha Tem que... Além de mexer tem que ficar colocando lenha Cuidado a lenha Me diga uma coisa Tem uma diferença por ser a lenha? Por que vocês fazem a lenha? Fácil Mas você gosta de fazer isso aqui, Silvia? Eu amo Eu amo o que eu faço E ó, quero parabenizar que eu saí de lá quase rolando Comi muito, tava muito gostoso Tava muito bom Obrigada Parabéns Obrigada Por aí o negócio é o seguinte, olha Depois de comer bastante Uma alimentação gostosa Aquela coisa toda Todo sábado aqui em Morretes tem uma feirinha Que o pessoal vem muitas vezes Até pela distância da capital não ser tão grande Muitas vezes as pessoas vêm E acabam comendo aqui mesmo Passam o dia e voltam pra Curitiba Tem coisa pra comer Salgadinhos A tradicional bala de banana Curitiba Tem mel, cocada Tem de tudo E aqui é o centrinho da cidade Que a gente vai percorrendo Mostrando Tem artesanato Tem de tudo, viu? Muito bacana Isso aí pessoal O negócio é o seguinte A gente tá agora bem próximo De desbravar um pouco da Mata Atlântica Tem uma trilhazinha aqui E a gente vai caminhar Vou levar vocês juntos nesse passeio Que deve ser muito bonito Confesso que eu nunca conheço ainda Mas a gente vai conhecer junto Até porque Morretes tem grande parte De reserva da Mata Atlântica Então vamos desbravar um pouco, né? Com todo o cuidado necessário Com essa nossa reserva de floresta Vamos lá Isso aí pessoal Chegamos na primeira ponte aqui Essa é uma trilha que diz que chega num rio muito bonito Maravilhoso O pessoal falou aqui pra gente Mas pra chegar lá Tem uma pontezinha O clima, quando vocês estão vendo Não tá dos melhores Mas isso não estraga a viagem não, né? Quem faz a viagem é você Então a gente tá por aí Por aqui Em Morretes E essa pontezinha Cuidado que tá bem escorregadinha aí E ela balança bem, viu? O negócio é meio Meio Faustão aqui Ainda mais que cria um limo Com essa chuva E ela balança toda Mas já tô chegando, pessoal Olha só Esse visual do rio Realmente, hein? Maravilhoso Essa vista Essa é a continuação do rio Que as pessoas costumam descer De Boia Cross também Aqui já não é uma área muito utilizada Até porque hoje o clima Como eu disse Não tá dos melhores Mas a gente tá aqui Gostei desse visual Vou dar uma sentada aqui Pensar um pouco na vida Que viagem é bom por causa disso também A gente para Pensa um pouco na vida Senta Muito legal Bom, pessoal Depois desse passeio A gente retorna na pousada Que como eu já falei pra vocês Fica em meio à Mata Atlântica Então é algo que chama muito a atenção Quando a gente fala pousada no litoral O pessoal Imagina tudo menos isso E a gente tá com a Fernanda E a gente tá com a Fernanda justamente Pra falar dessas instalações aqui E desse aconchego e calmaria Que é ficar aqui Fernanda, obrigado pela presença E queria que você começasse falando Dessa estrutura em meio à Mata Atlântica Eu fiz contato direto mesmo com a natureza As pessoas passam aqui na frente E vão pela placa entender o que nós temos aqui dentro São 60 mil metros quadrados aqui dentro De mata, enfim, trilhas e mata mesmo A gente tá dentro de uma área de preservação Aqui é os pés do pico do Marumbi Os pés do Marumbi nessa montanha E somente é 65 quilômetros de Curitiba Então a gente considera isso muito perto E aqui não temos o mar Que a gente fala em litoral do Paraná Não temos o mar Mas temos tantas outras atividades Pra quem gosta de ficar aí ao meio dessa natureza Comer um café da manhã Apreciar com uma gralha azul ao seu lado E aqui família, com criança A gente tem aí final do ano Nós temos várias atrações Com recriação infantil Aqui no inverno também muito gostoso Porque todos os chalés tem lareira Nós temos uma sala com três lareiras Aqui sala de jogos, canchas, campo Então uma pousada diferente Mas também muito grande E aqui bem pertinho de Curitiba Aos pés do Marumbi Sem dúvida nenhuma Além de ser pés de Curitiba Do lado do centro de Morretes Que tem esse contraste Aqui a gente está a quatro quilômetros e meio Do centro da cidade Lógico, Morretes é muito conhecida aí também Com o passeio de trem Que chega, já tem aí o barreado tradicional A pessoa pode dar uma volta no centro histórico E por que não? Subindo a Graciosa Para aqui na pousada Para conhecer que seja Numa próxima Para ela vir e ficar Mas realmente As pessoas não conhecem hoje A estrutura que Morretes tem Para receber todo esse turista Porque Morretes é o barreado tradicional Mas também tem muitas outras atrações Hoje aí com várias cachoeiras Nós temos aí mais de 50 cachoeiras Aqui na região Tem operadoras de turismo Que fazem esses passeios Tem dentro do caminho de Tupava Enfim, Morretes Ela é naturalmente saborosa E com o barreado Mas ela é naturalmente ecológica também Que ela nos proporciona Esse contato com a natureza Que é muito bom Tá aí, que imagem bacana O litoral, né? Viu o negócio é o seguinte Quem tá de aniversário aí? Tá chegando teu aniversário? Vamos comemorar junto? O negócio é o seguinte Tira uma foto do seu RG Com a data do seu aniversário Manda na página do Coisas da Gente A partir daí tá participando Olha só quanta coisa gostosa Você pode ganhar A sua festa começa aqui Na Leve Sabor Com salgados a partir de R$ 29,90 Bolos a partir de R$ 22,90 Kit festa para 30 pessoas Apenas R$ 194,90 Leve Sabor Agora em novo endereço Fechou Sem ganhar a festa Só quero que me convide Falando em comida Tem receita especial, viu? O ano novo tá chegando Já sabe o que você vai fazer aí? Vamos rodar Pode soltar Olá Eu sou o chefe Diogo Prado E hoje eu vou ensinar uma receita Bem fácil, bem bacana Pra você fazer no teu Réveillon Vai ser um purê de lentilha Com bacalhau e cebola caramelizada E de sobremesa um pêssego melba Os ingredientes são Uma posta de bacalhau Lentilha Ou purê de lentilha Lentilha cozida já de outro dia Azeite de oliva Cebola E alho Então vamos começar a nossa receita Com o purê de lentilha Que é bem simples Até a ideia Se você já tiver a lentilha Cozida De outro dia De um dia anterior Você pode reutilizar essa lentilha Se você não tiver Você vai pegar essa lentilha Simplesmente cozinhar ela Com sal E pimenta Se quiser colocar algum tempero Um louro Uma cabeça de alho ali Pra cozinhar também Pode ficar à vontade Você vai coar essa lentilha E vai processar ela Pode ser no processador Ou no liquidificador Aí você guarda essa água Da lentilha E se precisar Você vai colocando Até dar o ponto De purê Que vai ficar Desse jeito Que a gente tem aqui Então aqui O nosso purê Já está pronto Pra gente utilizar A parte Vamos dizer Um pouquinho mais complicada Mas também Não tem nenhum segredo Vai ser o bacalhau Então o bacalhau Eu estou com o meu bacalhau aqui Vou colocar ele No fogo E vou completar ele Vou deixar submerso No azeite de oliva E aí a gente vai temperar Pode colocar um pouquinho De sal Um pouquinho de pimenta E alguns dentes de alho Que vocês já viram Que tem na receita Então vou colocar os dentes de alho Aqui na panela Vou pegar o azeite de oliva E essa é uma técnica De cocção Que a gente usa Que é o confit Então o bacalhau Vai ser confitado No azeite de oliva Esse bacalhau Vai ficar na temperatura Bem baixa A ideia é que não é Que ele frite Aqui dentro desse azeite de oliva Até para o azeite Não perder as propriedades dele Então vai chegar Mais ou menos 80, 90 graus Se você tiver um termômetro Você pode usar Se ficar com medo De fazer direto no fogo Como a gente está fazendo aqui Você pode fazer no banho maria Também Então põe uma panela Com água Uma outra Ou algum recipiente Que não derreta Com calor E aí você coloca O seu bacalhau ali dentro E deixa mais ou menos 20 minutos Até o bacalhau Está bem cozido Então aqui eu vou deixar O bacalhau Enquanto o bacalhau Está cozinhando A gente vai começar A nossa cebola caramelizada Então eu vou aproveitar Até um pouquinho Desse azeite que eu tenho Do bacalhau Vou colocar na minha frigideira Vou colocar a cebola Que foi cortada Em tiras finas E aí eu vou começar A refogar ela Aqui a cebola Ela vai refogar Durante mais ou menos Uns 15 De 10 a 15 minutos Depois que ela refogou Todo esse tempo Ela vai ficar Dessa maneira aqui Que vocês vão ver agora Então ela tem que chegar Nesse ponto A gente não colocou Nenhum tipo de açúcar Mel Nada Ela carameliza Com o próprio açúcar Da cebola Então ela vai chegar Nesse ponto Depois que ela chegou Nesse ponto A gente está com todos Os nossos ingredientes Do nosso prato Pronto Para a gente fazer A montagem E aí a gente vai começar A montar O nosso prato Então eu vou colocar O purê Bem aqui no cantinho Uma montagem Um pouco diferente Aí com as costas Da colher A gente vai fazer Esse movimento Aqui Vamos pegar Nossa poça De bacalhau E a cebola E aqui eu vou colocar Um pouquinho Desse azeite Que eu fiz A cebola Então aqui está O nosso prato De réveillon Tradicional bacalhau Com purê De lentilha E a cebola caramelizada Que vai combinar Super bem É uma receita Diferente Para você fazer Nesse verãozão Nessa virada Nessa coisa louca O negócio é o seguinte Vem para cá Vem para cá Vem para cá Manuela Niklevics Está aqui Está aqui comigo Manuela Niklevics E aí Felipe Firme e forte Tudo certo? Tudo certo Estou esperando Chegar sexta Que daí Vem a virada Entendi Vem trazer mais uma notícia Rapidinha para você Pode ser? Pode Uma professora Que foi presa Felipe Sabe por quê? Por quê? Acabou a aula Ela foi dar carona Para um aluno lá dela Do ensino médio Que não tinha como Voltar para casa Parou no posto de gasolina Foram entrar ali Na lojinha de conveniência Para comer alguma coisa E a professora Não me foi Distrair o caixa da loja Para o menino Roubar cervejas Da loja de conveniência Que professora, hein? Isso que o menino Não tinha nem idade Para consumir bebida alcoólica Descobriram eles A professora foi presa Foi demitida Perdeu o emprego E... A gente está com a imagem Na tela da professora Manu Que beleza, hein? Que professora tranquila Que ela era, hein? Cerveja só Um gostinho Um tanto quanto maluco Dessa mulher, viu? Mas confesso Que quando eu era aluno Às vezes era bom Ter uma professora Mais chupeta da cabeça Assim, viu? Entendi Elas eram muito rígidas Comigo, Manu Ah, imagino Que você devia ser bem fácil, né? Um aluno bem tranquilo Eu pior que era Um aluno tranquilo, viu? Tanto que... Sempre notas boas Bem dedicadas As notas não eram Das melhores Mas... Os professores gostavam de mim Até hoje encontro professores Que passaram por minha vida E até hoje eles conversam Elogiam Era um momento, né? De bagunça da vida Faz parte da vida De todo mundo, né? Mas hoje em dia Estou bem organizado, né Manu? Você era uma boa aluna? Eu era, sempre fui Duvida Não, mentira Manu Acho que era boa aluna Sempre fui Eu era quietinha Nunca fui muito bagunceira, não Muito quietinha, tal É, sempre Agora fala pra caramba, Manu A gente muda, né? Quando a gente é criança A Manu não fala... Ela só fala no link Eu deixo explicar Para a pessoa que está em casa A Manu Ela não conversa Com a gente Ela só entra Quando está na frente das câmeras Ela fala no monte Depois ela fica quieta Essa é a Manuela Niklevik Eu sou calma, Felipe Para 2017 você vai falar mais, Manu Estou pedindo isso agora Objetivos Objetivos, escreve lá Falar mais Combinado Terça-feira, 27, 0 Está chegando, Manuela Está chegando Pelo amor de Deus Que beleza Muito obrigado Obrigada Manuela Niklevik Direto do nosso link natalino ainda Apesar de já estarmos na terça-feira, 27 Aquela árvore está lá Até o final do ano O negócio é o seguinte Vamos para um rápido intervalo E já, já a gente volta Não sai daí, fechou? Estamos de volta Essa é a terça-feira mais animada E a concorrência Está levando um pau Isso que importa Não fique com medo, viu? Quem sabendo que está de férias Está assistindo a gente Beijo, continue na banha Muito obrigado O negócio é o seguinte Amanhã é uma da tarde Tem coisa da gente Avisa todo mundo Faz aquele almoço Você que está no litoral Faça aquele peixe Convida o Macedão Que eu vou estar na sua casa Através aqui na tela Falando em receita Vai ficar para amanhã Porque não deu tempo Está certo? A produção Calculou errado E acontece mesmo Já, já a gente volta E amanhã é uma da tarde É banho depois da gente É Macedão E eu fui!